E aí, gente! Tudo bem? Olha só, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou te mostrar os produtos novos que entraram lá no site essa semana. Tem muita coisa legal, algumas coisas que vocês estavam pedindo. Então, vou começar aqui pela ordem, né, mostrando pra vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar que entrou lá no site é o lençol avulso com elástico. Então, agora você consegue comprar apenas, né, uma unidade. Todos eles são 100% algodão e o tecido é percal, 200 fios. Ele tem uma trama bem fechadinha e a gente tem, por enquanto, lá no site apenas pra cama queen. Então, tem aqui no palha, o branco, o rosa, o cinza e o azul. Então, essa é uma das novidades que entrou lá no site essa semana. Outro produto que entrou lá no site essa semana, deixa eu ver... Ah, aqui! São as capas de colchão, também pra cama queen. Então, tem três cores disponíveis lá no site, tá? Que é o azul, o verde, o vermelho e o palha, tá? É uma capa de malha gel. Já está disponível lá no site também. Agora, uma novidade que fazia tempo que tava todo mundo esperando a reposição, são as nossas mantinhas. Deixa eu ficar desse lado aqui pra trás, que fica a luz melhor. Então, olha só, voltou pro nosso estoque, os nossos cobertores soft. E tem três cores disponíveis. O marinho, que é uma cor muito linda. O rosa e esse tom de off-white aqui. O tamanho dela é R$2,20 por R$2,40, então ela dá numa cama queen. Então, é um cobertor bem grande. E uma delícia, R$149,00 apenas. E o frete é grátis pra todo o Brasil, viu? Outro produto que entrou lá no site também é esse kit de toalha. Olha só que coisa mais linda. São cinco peças. Então, o jogo acompanha duas toalhas de banho, tá? Com uma gramatura 550, que é uma toalha bem grossa. Duas toalhas de rosto e a toalha de piso, que tem uma gramatura de mil. Então, ela é duas vezes mais grossa que a toalha. Então, é ótima pra quando você sair do banho pra secar os seus pezinhos. É uma delícia. Bom, e outro produto que entrou lá no site, muito lindo, é esse edredom pra cama queen. Ele dá certo pra uma cama de casal também, ele só vai ficar um pouquinho mais caído. Mas olha só que coisa mais linda nesse tom de prato. Inclusive, eu montei essa cama ontem, ficou super linda. Mas esse edredom também, 100% algodão, já está disponível lá no site. É uma cor que combina com qualquer decoração, com qualquer quarto. E é isso, gente. Esses produtos que entraram novos lá no site. Eu vou deixar o link do site aqui, tá? casadoedu.com. Você pode entrar lá pra conferir todos os nossos produtos. Lembrando que a gente tem frete grátis pra todo o Brasil, tá? Qualquer dúvida, você pode entrar no site. Tem o símbolo do WhatsApp lá do lado. Você pode chamar a gente, que a gente te ajuda a fazer sua compra também, ok? Então, é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. E ótimo dia aí pra vocês. Tchau. Tchau.